Ela vem chegando, pezinho de princesa Vagarinho andando em nossa direção Leve como um sopro, sorriso no rosto As mãos desencontradas, já sabe o sim ou não Escapa pelos nebos, se apressa, vem mostrar A fita no cabelo, o vestido para olhar O mundo em paralelo, por onde os bichos cantam Não há ninguém que a tua verdade é A imaginação Ana, Ana, Ana O mundo em paralelo, o vestido para olhar